Olá, meu irmão e minha irmã, graças e paz da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Tiago e seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa classe Cosmocopia, que é o nosso curso de introdução à cosmovisão cristã. Nós vamos falar, então, sobre a visão cristã da política. A gente vai começar a tratar da cosmovisão cristã aplicada em várias aulas. Então, se você não viu a aula passada sobre esferas de soberania, eu recomendo que você assista, porque é um conceito basilar para a gente começar pensando sobre política, como eu mencionei na aula passada. E eu falei também na aula passada que esse é um conteúdo amplo. Não é nosso objetivo oferecer um curso inteiro sobre ciência política, sobre filosofia política, na perspectiva cristã. E também nós não vamos resolver todos os problemas políticos do país, e nem é a nossa missão como crentes, na verdade. O objetivo da nossa classe é mostrar que a cosmovisão cristã dá fundamentos para a gente pensar sobre política e atuarmos politicamente. Então, para a gente começar esse assunto, eu quero trazer aqui três termos, três expressões que nós vamos usar bastante nessa aula. Então, são três definições básicas, simples, para que o nosso conhecimento seja nivelado. O primeiro conceito, então, é o de política. O que é, afinal, política? E aí eu trouxe o conceito de Johannes Autussis, um autor que eu mencionei na aula passada. Ele fala o seguinte, política é a arte de reunir os homens para estabelecer a vida social comum, cultivá-la e conservá-la. Então, veja que política está relacionada com a maneira de administrar, de regular, de ordenar uma comunidade. Envolve a harmonia de interesses individuais e sociais. Política tem um caráter, então, essencialmente conciliador, que visa o quê? Que objetiva o bem público, que objetiva a vida social comum. Quem exerce, então, essa responsabilidade conciliatória de harmonizar interesses individuais? O responsável por isso é o governo. Eu trouxe a definição aí de Norberto Urbobi, do seu dicionário de política, é um filósofo político bem conhecido, e ele fala o seguinte, governo é o conjunto de pessoas que exercem o poder político e que determinam a orientação política de uma determinada sociedade. Então, veja, nós temos pessoas investidas com autoridade responsáveis por conservar a vida social comum. Então, nós temos governantes e governados em uma região. E é o que chamamos de Estado. Então, está aí a fórmula clássica de Estado. Estado é o quê? É o governo, o povo em um território. Estado, então, é o quê? É a relação social que vincula os cidadãos e o seu governo em um espaço territorial. O Estado, então, é uma comunidade política. É uma comunidade cujos membros possuem interesses diversos e que devem ser harmonizados para o bem da sociedade. O que é que diferencia, então, essa comunidade política? O que é que diferencia o Estado de outras relações sociais, como família e igreja? Qual esfera deve guiar essa comunidade política? Qual deve ser a atuação e os limites do governo? Qual deve ser o papel do cristão? Então, é isso que nós vamos ver nessa aula, em menos de três horas, se Deus quiser. Então, esse vai ser o tema da nossa aula e os assuntos. Visão cristã sobre política, nós vamos ver a autoridade do governo, finalidade do governo, poder do governo e os deveres do cidadão cristão. Alguns, claro. E o texto base vai ser o texto clássico de Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. E eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, nesse texto, porque nós vamos retornar a ele várias vezes durante a aula. Então, Romanos 13, verso 1 a 7, eu quero ler aqui com vocês. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, temem, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o bem. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra, que nos dá orientações a respeito de como podemos viver nesse mundo quebrado, Pai. Que o Senhor abençoe essa aula, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos começar com o nosso primeiro tópico, a autoridade do governo. Nós vimos na aula passada que a realidade que Deus criou é multifacetada, possui várias esferas que foram colocadas na criação pelo próprio Deus. E nós vimos então que, já que elas foram criadas pelo próprio Deus, o único soberano sobre elas é o próprio Deus. E nós vimos também que cada esfera dessa daqui, possui uma norma própria, um campo de atuação próprio. Cada esfera, então, é soberana em relação às outras esferas. De modo que as várias relações sociais ou instituições sociais são guiadas por suas respectivas esferas. Em outras palavras, para cada relacionamento social, então, Deus postulou a sua própria lei de vida. A família, a igreja e o Estado têm estruturas e têm funções diferentes, diferentes, porque elas são guiadas por esferas diferentes. Somado a isso que nós vimos no texto, cada instituição possui autoridades. Possui o quê? Pessoas revestidas de competência e poder responsáveis pelo seu campo de atuação. Então, nós temos autoridade médica, científica, pedagógica, familiar, autoridades econômicas, eclesiásticas. A sociedade, portanto, deve funcionar com esse princípio. Existe uma pluralidade de autoridades que são responsáveis por cuidar, proteger e cultivar de suas respectivas esferas. E eu usei as palavras cuidar, proteger e cultivar de propósito, que é para você lembrar da autoridade que Deus conferiu a Adão de ter domínio sobre a criação, de ser vice-regente da criação, como a gente viu nas aulas anteriores. A ideia é a mesma. Deus estruturou a criação de forma que as relações e instituições sociais funcionem sob autoridades que devem cuidar, proteger e cultivar dos seus campos de atuação. Por isso Paulo fala que as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Elas não têm autoridade própria. Deus estruturou a criação dessa forma, de tal maneira que se alguém se rebela, se alguém se opõe à autoridade, ele está indo contra essa ordenação de Deus, contra essa estrutura que Deus colocou na criação. Puxando então para o tema da nossa aula, o que é o governo? O governo é a autoridade estatal que possui competência e poder políticos na sociedade. E essa autoridade do governo foi instituída por quem? Por Deus. Lembra do diálogo entre Jesus e Pilatos? Jesus está preso e Pilatos fala assim para ele, Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? O que Jesus responde para Pilatos? Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. A autoridade que Pilatos tinha foi dada por Deus. Porque Deus estruturou a criação dessa forma e o Estado é uma relação social que é guiada por uma esfera criada por Deus. Então, considerando que o governo possui autoridade instituída por Deus e tem uma função específica na sociedade, que é guiada por uma esfera específica que Deus criou, o governo é algo bom. É o que Paulo fala em Romanos 13, verso 4, início do verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para ter o bem, porque tudo que Deus criou é bom. É claro que por causa do pecado nós damos uma direção pecaminosa. Vão acontecer injustiças no Estado. O governo não vai cumprir plenamente suas funções e às vezes vai extrapolar suas funções. Mas a estrutura de autoridade que Deus criou é boa. Lembre-se das aulas sobre a queda. Estrutura boa, direção pecaminosa. Eu vejo que vários tópicos que nós vimos nas aulas passadas vão aparecendo aqui. Mas para quem, então, estabeleceu o governo? Qual é a finalidade? Qual o propósito do governo? O que é que caracteriza a comunidade política? O que é que caracteriza, então, o Estado? Romanos 13, verso 3, diz o seguinte, Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Então veja, o governo foi estabelecido por Deus Para quê? Para punir quem pratica o mal, isso também está no verso 4, e enaltecer quem pratica o bem. Ou seja, a função do governo é dar a cada um o que lhe é devido. Em outras palavras, o governo foi estabelecido para se fazer o quê? Justiça pública. Ou seja, justiça para todos, sem preferências, sem distinção. Por isso, o Estado, como uma comunidade política que objetiva a vida social comum, é guiado por qual aspecto da realidade que Deus criou? O aspecto jurídico, a esfera jurídica. Porque esse bem comum é atingido por meio do quê? Por meio do exercício da justiça. A essência da justiça é a ideia de retribuição que está aí no texto. É dar a cada um o que lhe é devido. Ou seja, envolve, como diz um outro filósofo cristão, Herman D'Oivert, que eu também citei na aula passada, ele diz que retribuição é a ideia de harmonizar proporcionalmente interesses individuais e coletivos de uma sociedade. Então, a esfera jurídica, portanto, é a qualidade que define essa relação social-política que é o Estado. É a característica que vai distinguir o Estado das outras instituições. Então, quem é a autoridade estatal responsável por aplicar a justiça pública? O governo. Então, a respeito desse papel do governo, olha só o que Abraham Kuyper tem a dizer. E esses autores que eu estou citando, eu mencionei também no vídeo passado. E Kuyper fala o seguinte. Limitado por seu próprio mandato, portanto, o governo não pode nem ignorar, nem modificar, nem romper o mandato divino sob o qual estas esferas sociais estão. Então, lembra daquela figura das esferas que eu coloquei. Pela graça de Deus, a soberania do governo está aqui guardada e limitada por causa de Deus, por uma outra soberania que é igualmente divina na origem. Então, lembra das esferas. Cada uma é soberana sobre ali o seu próprio campo de atuação. E aí, por isso que ele fala em seguida. Nem a vida da ciência, nem da arte, nem da agricultura, nem da indústria, nem do comércio, nem da navegação, nem da família, nem do relacionamento humano, pode ser constrangida a adequar-se ao favor do governo. O Estado, atenção, nunca pode tornar-se um octópode, um bicho que tem oito braços, como um polvo, que asfixia a totalidade da vida. Ele deve ocupar seu próprio lugar, em sua própria raiz, que é a esfera jurídica que nós vimos, entre todas as árvores da floresta. E assim, ele deve honrar e manter cada forma de vida que cresce independentemente em sua própria autonomia sagrada. Então, olha só que rica essa visão, irmãos. A visão cristã de Estado que eu estou apresentando aqui não tem nada a ver com aquela discussão de que o papel do Estado deve ser mínimo para dar mais liberdade para o indivíduo. Ou que o Estado deve ter mais poder para regular outros aspectos da vida, reduzindo a liberdade individual para se atingir o bem-estar social e econômico. O papel do Estado, na visão que eu estou tentando mostrar, não é definido em termos de se temos que dar mais ou menos liberdade ao indivíduo. O papel do Estado está limitado a uma esfera da realidade que Deus criou. O que nós estamos vendo é a esfera jurídica. Então, veja, o Estado, quando ele é limitado pelo aspecto jurídico, ele assegura que o quê? que a diferenciação entre as esferas sociais, entre as instituições sociais, sejam preservadas. E aí elas podem crescer, elas podem florescer. Se o Estado é reduzido a ponto de que injustiças não sejam corrigidas, ele não está cumprindo seu papel. Por outro lado, se o Estado tenta assumir o controle das esferas impondo como cada uma deve funcionar, ele vai fazer o quê? Sufocar a vida humana. Então, por exemplo, essa notícia aí, a gente tem vários exemplos, isso aí é algo que a gente vê de forma bem comum no nosso país. estradas em péssimas condições impede chegada à escola e interdita linhas de ônibus. Então, revoltados com a situação, moradores organizam protestos. Então, veja só, crianças não estão indo na escola, a reportagem também diz que o escoamento da produção agrícola até a cidade é impedida, porque não tem estrada, e a linha de ônibus intermunicipal também foi interrompida. Então, veja, o papel do governo deve ser de quê? De corrigir essas injustiças, de promover o bem dos cidadãos, aplicando, então, a justiça, corrigindo essas questões aí. Outro exemplo aí, essa é uma reportagem antiga, ela é de 2015, mas ela é emblemática. Então, olha só, restaurantes do Espírito Santo são proibidos de deixar sal em mesas a partir de julho. Lei estadual foi sancionada e descumprimento vai gerar multa de R$ 1.300, medida que era evitar consumo excessivo que pode prejudicar a saúde. Gente, obviamente, isso aqui é um exagero da parte do governo, restringir a comercialização e o consumo de algo legítimo sob o pretexto de cuidar da saúde do cidadão. O governo pode fazer campanha de conscientização sobre os males que o consumo exagerado de sal pode ocasionar, mas isso daqui é um óbvio exagero. Tanto que, dois anos depois, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo decidiu que a lei é inconstitucional porque infringiu os princípios da livre iniciativa e da ordem econômica, etc. E foi interessante que, numa tentativa de escapar da lei, alguns restaurantes colocaram, penduraram o sal no teto com uma cordinha assim, porque a lei dizia que não podia estar sobre a mesa, então eles estavam pendurados no teto e aí a fiscalização foi lá, disse que não podia e tal, e aí os garçons também, em outros restaurantes, colocaram um colar assim com salzinho, aquele pacotinho de sal assim. Então veja, a tentativa do brasileiro sempre de fugir de algumas regras aí. Então é claro que isso daqui é apenas um exemplo de que o governo às vezes invade sim outras esferas. Pois bem, qual é o poder específico, qual poder específico Deus concedeu ao governo para que ele possa cumprir a sua finalidade sem extrapolações, para que o Estado então seja de fato uma comunidade política e jurídica. Aí o texto de Romanos 13, verso 4 é importante. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Então para que o governo cumpra o seu papel de exercer justiça, Deus concedeu a ele o chamado poder da espada. Ou seja, o governo tem autoridade legítima de refrear e punir o mal. Então quem, por exemplo, comete um crime deve ser punido no âmbito do Estado. Nenhuma outra esfera da criação, nenhuma outra esfera possui autoridade para processar e julgar um criminoso. Nenhuma outra esfera possui autoridade para legislar a respeito de questões de justiça pública. Esse é o campo específico de atuação do Estado. Por isso, ele é uma comunidade política organizada juridicamente. Existem leis que devem ser obedecidas para que a vida social comum seja preservada. quando essas leis são quebradas, o governo utiliza o seu poder para corrigir. Então veja que o papel do governo está intimamente relacionado com a presença do pecado na criação. Como a gente viu, a rebeldia contra Deus, o pecado, se manifesta nas nossas relações sociais e culturais. Existe violência, abuso, corrupção, quebra de contratos, exploração, engano, etc, etc. A função principal do governo então é de restringir esse potencial destruidor do pecado. Aplicando o quê? O poder da espada. E aí Paulo fala, é por isso que pagamos impostos. Está em Romanos 13, verso 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Então os nossos impostos devem ser utilizados para que o governo promova o bem e puna o mal. Então veja só, se um governo não tem condições de garantir no mínimo a segurança pública ou não pune adequadamente de forma proporcional quem pratica o mal, de maneira que a sociedade fica com a sensação de impunidade e insegurança, esse governo está obviamente falhando na sua missão mais básica. Então veja, a gente pode ficar preocupado com educação, com saúde, com economia, mas se o Estado, se o governo não cumprir o seu papel fundamental de conter o mal, todas as esferas vão ser impactadas, todas as instituições vão ser impactadas, porque o governo vai estar falhando na sua missão básica. Quando uma esfera não cumpre o seu papel fundamental, a sociedade como um todo sofre. Mas veja que o exercício da justiça pública não está restrita somente à punição de criminosos. Olha só o que o doutor Abram Kuyper tem a dizer. Ele, no caso do governo, possui o tríplice direito e dever. Então veja só o papel do governo aí. Quando de atuar com o poder da espada? Quando é que ele pode intervir então? Quando esferas diferentes entram em conflito para forçar respeito mútuo às linhas divisórias de cada uma. Então veja, considerando a diversidade da sociedade humana, considerando que vivemos num mundo afetado pelo pecado, é claro que as sociedades tendem a se desenvolver de forma desequilibrada, com uma esfera tentando engolir a outra. o governo então deve impedir que cada esfera seja invadida pelas demais, mas sem assumir a responsabilidade daquela esfera. eu ouvi certa vez uma palestra de um professor que estava mencionando a respeito da Universidade Livre de Amsterdã que foi fundada pelo Abraham Kuyper e ela tinha esse nome Universidade Livre que era exatamente para preservar a sua própria esfera educacional, livre do Estado e também livre da Igreja. A escola ou a universidade tem um papel específico na sociedade. E aí hoje a Universidade Livre conforme esse professor havia falado na palestra ela está muito influenciada por grandes empresas ela está sendo financiada por grandes empresas então se a sua linha de pesquisa não tiver um objetivo lucrativo ali você não vai ser a sua pesquisa vai ser desprezada então veja a esfera econômica invadindo ali a esfera educacional de estudo então isso não pode acontecer então isso de fato seria um exemplo de que o Estado poderia vir e falar opa não pode acontecer isso segundo que o Abraham Kuyper fala defender pessoas individuais e fracas naquelas esferas contra o abuso de poder dos demais então o governo então ele pode entrar em uma esfera digamos assim e defender pessoas individuais e fracas dentro daquela esfera ou seja se um homem abusa de sua autoridade como marido e pai espancando sua esposa e filhos o governo deve protegê-los o Estado o governo tem que punir esse homem então o governo atua quando existe injustiça dentro das esferas terceiro papel do Estado também tríplice direito e dever constranger todos a exercer as obrigações pessoais e financeiras para a manutenção da unidade natural do Estado então é legítimo o Estado exigir que seus cidadãos cumpram as leis e paguem impostos e isso é bom para manter a unidade a manutenção do Estado então veja só que o Estado promove a justiça quando ele o que assegura o florescimento das esferas sociais das instituições sociais cada uma funcionando com sua norma de funcionamento o governo impedindo o abuso de uma sobre a outra entrando dentro das esferas impedindo injustiças que podem e ocorrem dentro das esferas e isso sem tomar a responsabilidade diferenciada de cada esfera porque se o Estado toma para si as responsabilidades de uma esfera se ele faz isso ele mata aquela esfera e ele assume um papel que não é dele que Deus não deu autoridade para ele fazer e aí o Estado vai cumprir esse papel muito mal porque não foi dado a ele essa autoridade então vejam o que o David Coises fala nesse livro base lá também que eu mencionei visões e ilusões políticas olha que interessante o próprio governo é naturalmente limitado pela sua vocação divina de promover a justiça o que significa que ele não pode de forma totalitária fazer tudo aquilo que as pessoas queiram dele o governo não pode simplesmente empregar todos os desempregados não pode erradicar a pobreza não pode em termos gerais criar uma boa vida para os seus cidadãos nem fazer o papel de pai ou mãe para eles no entanto atenção estabelecidos esses limites os limites das esferas a justiça requer que o governo primeiro cuide dos bens mantidos em comum pelo corpo político por exemplo proteger o meio ambiente cuidar de parques nacionais segurança pública é importante monumentos históricos essas coisas segundo desempenhe um papel redistributivo mínimo para equilibrar as potenciais injustiças do mercado ou compensar outras deficiências de sua operação e três assuma alguma responsabilidade pelos economicamente carentes então veja o governo ele não deve ter a pretensão de tornar-se a principal fonte do bem-estar econômico dos cidadãos mas ele tem sim alguma responsabilidade em lidar com a pobreza mas ele não é o único responsável por isso outras instituições sociais também podem e devem atuar para minimizar esse mal o mal da pobreza às vezes até em locais que o governo não alcança e às vezes até de forma mais eficaz mais eficiente muito bem então diante disso deveres do cidadão cristão alguns deveres aí nosso como cidadãos o primeiro é óbvio que Paulo fala em Romanos 3 e 4 é de pagar tributos nós pagamos impostos então para que para que o Estado cumpra o seu papel é o que o apóstolo Paulo ou o apóstolo Paulo menciona em Romanos 3 verso 4 que a gente já mencionou e é muito interessante a situação envolvendo Jesus lá em Mateus 22 porque os fariseus e os herodianos perguntam para Jesus assim se era lícito pagar tributo a César e aí Jesus pede para eles então mostrarem uma moeda do tributo então eles mostram aí essa moeda um denário trazem um denário e Jesus pergunta para eles de quem é a efígie ou seja de quem é a imagem a figura que está na moeda e a inscrição o que está escrito na moeda e é muito interessante porque de quem é a imagem que estava na moeda de César e a inscrição diz o seguinte nesse lado aqui nesse lado onde tem a face Tibério César Augusto filho do divino Augusto então era a moeda do Tibério César segundo imperador de Roma filho do divino Augusto e do outro lado estava escrito o que? Pontífice máximo ou seja César como sendo sumo sacerdote a mais alta dignidade da religião romana o intermediário entre Deus e os homens então veja que a moeda promoviu o que gente? a divindade do imperador a autoridade governamental autoridade religiosa unidas em uma pessoa qual é a resposta de Jesus então para eles para os fariseus e para os herodianos? César tem autoridade legítima para governar o rosto dele está na moeda o imposto deve ser dado dai a César o que é de César mas a adoração só deve ser dada a Deus o poder político não pode requerer fidelidade religiosa dos cidadãos apesar disso ainda acontecer dai a Deus o que é de Deus então veja que Jesus não é um revolucionário que pegaria em armas para subverter o sistema e também Jesus não aprova tudo o que é praticado então nós devemos sim pagar impostos mas não devemos idolatrar governo humano nenhum como se fossem resolver todos os problemas da sociedade e algo que deve claro estar em discussão é a redução da carga tributária nós trabalhamos cinco meses só para pagar impostos cerca de 40% da nossa renda vai para o Estado qual o retorno que nós temos disso especialmente em segurança então essas coisas a gente realmente tem que discutir e tem que existir tem que exigir dos nossos representantes o segundo dever então está lá em 1 Timóteo 2 capítulo versos 1 e 2 orar pelos governantes então se Deus é soberano sobre a autoridade política cabe ao cristão pedir a Deus que conceda a sabedoria aos governantes para que eles possam administrar a sociedade com justiça mantendo a harmonia e a liberdade entre as esferas sociais e orar pelos governantes independente de qual espectro político seja ele terceiro dever é o dever de sujeitar-se à autoridade sujeitar-se à autoridade constituída como? honrando os governantes o catecismo maior nos ensina o catecismo maior de Westminster nos ensina que o quinto mandamento que é honrar pai e mãe aplica-se a toda a autoridade ordenada por Deus quer seja na família na igreja no estado então apesar do nosso descontentamento com a classe política nós não podemos desrespeitar as autoridades com desprezo com rebelião com zombaria como o catecismo diz essas são as palavras do catecismo maior nós podemos criticar embasados claro mas esse desprezo rebelião e zombaria como o catecismo diz isso a gente não pode fazer e em segundo lugar sujeitar-se à autoridade como? obedecendo as leis os cristãos eles devem ser bons cidadãos devem ser cumpridores da lei devem servir de exemplo para os outros o quarto dever que é aí uma ressalva ao dever de sujeitar-se à autoridade está no dever de resistir ao Estado ao governo quando ele obriga o cristão a pecar então por exemplo as parteiras no livro de Êxodo desobedeceram a ordem direta de faraó para matar os meninos quando eles nascessem os meninos judeus quando eles nascessem os amigos de Daniel também não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor e Daniel também não deixou de orar a Deus por causa do decreto do rei e aí o texto clássico de Atos capítulo 5 verso 29 quando Pedro e os apóstolos falam para o Sinédrio antes importa obedecer a Deus do que aos homens nós não vamos deixar de pregar o Evangelho então naquilo que naquela lei naquela ordem que conflitar com o anúncio do Evangelho com o Espírito do Evangelho nós vamos primeiro obedecer a Deus muito bem então como eu falei existem muitas coisas que a gente poderia falar aqui foi mesmo tópicos bem básicos para a gente começar a pensar a respeito da visão cristã sobre política muitas coisas a gente pode aprofundar como eu falei vale um curso inteiro pensar sobre essas coisas e aí eu quero terminar com essa citação do pastor Pedro Dutti que eu mencionei também na aula passada que está nesse livro Fé Cristã e Ação Política livro muito bom também e ele fala o seguinte em resumo em política portanto nossa esperança não é o aumento da liberdade a igualdade de gênero ou mesmo o fim da opressão econômica estamos esperando o rei com novos céus e nova terra trata-se da criação restaurada onde toda lágrima será enxugada dos rostos e a árvore da vida dará fruto em todas as estações para sempre então nós estamos esperando nosso governante voltar enquanto ele não chega nós seguimos obedecendo a lei dele aqui sendo bons cidadãos do reino de Deus na cidade dos homens vamos orar Pai Santo nós te agradecemos por esse conhecimento que o Senhor nos traz por meio da tua palavra por meio de vários servos que o Senhor levantou e que se debruçaram sobre esse tema que o Senhor nos abençoe que nós de fato sejamos atuantes políticos nesse sentido Deus de sermos sal e sermos luz nesse mundo de trevas é que eu lhe peço em nome de Jesus amém e que eu lhe peço